Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Estou aqui com o Jefferson, da Comunidade Senhor Jesus. E nós estamos vendo aqui atrás, nos fundos, caminhões da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Governo do Estado. É um projeto que a comunidade se articulou junto ao Governo do Estado para resolver o problema da água. Qual era o problema da água, Jefferson? O problema da água é que para nós, nós recebemos muita água. São em torno de 30 pessoas aqui? Isso, 30 pessoas. E aqui é uma área muito seca. Nós somos um poço cavado, mas não dá o suporte para todo o pessoal. Então por isso a comunidade correu de trás para poder conseguir. E hoje, graças a Deus, o nosso sonho está sendo realizado. O pessoal veio com boa vontade, estão trabalhando, estão se dedicando de boa vontade. Então tem mais que agradecer a eles mesmo, a dedicação deles. Vai ser um poço de quantos metros? 200. 200 metros. Ele abastece só aqui a comunidade? Tem vazão para abastecer a comunidade? Tem um ditado que diz assim, ó, comida e água não se nega, né? Isso aqui, quem quiser água aqui, eu acredito que possa fazer um sistema e vir até aqui, porque só para nós vai chegar e vai sobrar. Então pode ir a água que... o poço que está sendo perfurado aqui, ó, ela vai daqui até lá a água, pode ir até a caixa lá do matador lá. Vai abastecer um bom trecho aqui dessa estrada que vai para a Barra do Ribeiro, né? Aqui no Butiá Camélia. E é uma dificuldade de água que vocês vão ver agora, o caminhão vindo, trazendo a água da cidade. Pois é, quantas vezes a água que vinha pela prefeitura não era suficiente? Quantas vezes? Três, quatro vezes. Ele vem na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. No sábado, vem quatro vezes por semana, não era suficiente para abastecer a comunidade? Não era suficiente para abastecer a comunidade. Não, foi a necessidade então de ter um poço... Isso com, assim, ó, a gente toma banho aqui, o banho é três minutos, dois mais um. Água, é exclusivo, aqui a gente economiza mesmo, né? Economiza mesmo. Ainda assim não é o suficiente. E não é mesmo, porque cinco mil litros para 25 pessoas é nada, né? Beber, tomar banho, comer, dormir, tudo tem esse... Tem tudo isso, isso dá água potável. A gente usa outra água, mas para a água potável, cinco mil litros não é nada. Bom, junto ao governo do estado, nós percebemos aqui que tem um caminhão com a perfuratriz e tem mais outros dois caminhões que dão o suporte, né? Sim. É, tem um com a perfuratriz que ele faz a parte essa de abrir o buraco, tem o outro que é o motor que toca, que é aquele vermelho ali, e o grande que é o que levanta a ferragem para perfurar. A previsão é quantos dias de obras aqui? O senhor me falou ali que no mínimo de 15 a 20 dias perfurando. 15 a 20 dias perfurando. É uma média de cada quatro horas, na verdade é dois metros por hora. É, aqui ele perfurou só areia, mas a hora que chegar na pedra, né? Porque ele, segundo o que ele me falou ali, passa essa, aquela argila branca ali, é pedra. É pedra. Mais para frente vai ser mais dificultoso, vai demorar mais. Vai, vai demorar mais. Bom, articulado no governo do estado, a partir de agora, essa obra resolve o problema da água na comunidade? Resolve. Resolve o problema da água. Eu entrei até no início do ano, naquelas emendas impositivas, né? Para poder perfurar o poço. Não conseguimos aí, eu não vou ficar esperando. Correi de trás, correi, comecei a bater na porta, disse que vai aqui, vai ali, vai aqui, sem ter conhecimento nenhum de ninguém. Foi indo, foi indo, foi indo, graças a Deus hoje nós estamos aqui. O pessoal está perfurando. O pessoal está perfurando.